Olá amigos da TVN, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora, nos próximos 30 minutos, vamos falar de esporte. Tem campeonato brasileiro de futebol nas séries A, B e deve começar a série C também, pelo menos está programado para isso. O início da terceira divisão no final de semana, salvo alguma ação no STJD ou na Justiça Esportiva. A Taça Libertadores de América apresentou jogos importantes na semana que passou e foram resultados que não fizeram bem, nem um pouco, aos brasileiros que terão de vencer na semana que vem. Grêmio, Cruzeiro, Atlético, precisam dos resultados de vitória para seguirem adiante na competição sul-americana. Também tivemos sequência na Copa do Brasil esta semana. Enfim, é muita coisa que vamos abordar a partir deste momento aqui no Meia Hora Esportiva. Mas eu quero começar o programa hoje, nessa primeira parte, para falarmos de Karatê. E por isso convidamos a Beatriz Mafra, que é Karateca e que esteve com a equipe de Blumenau agora recentemente em Las Vegas, participando de um campeonato mundial, onde algumas das meninas de Blumenau, entre elas a Beatriz, voltaram com medalhas. Beatriz, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui. Muito obrigada. Bom, essa história do Karatê já acompanha a tua vida faz tempo ou não? Bom, eu pratico há 12 anos já, né? Eu e minhas duas irmãs. E desde o início, sim, a gente participa bastante de competições, então faz bastante tempo, sim. O Karatê já está na família, então? Com certeza. Mas está na família porque alguém desse grupo que participa tinha por vocação isso ou houve influência de alguém? Na verdade, minha irmã mais nova, ela chegou em casa um dia, né, oferecendo as aulas que o meu professor, meu atual professor, Vanderlei, ele veio oferecendo na escola e disse, ai mãe, eu quero participar. Daí a gente pegou e foi junto com ela, todo mundo gostou, a família embarcou junto e até hoje, as três faixas pretas, né, todas juntas e participando ativamente. Aliás, o Vanderlei é um descobridor de talentos. Com certeza. Muitos, muitos talentos já passaram, continuam, estão com ele. Prova disso é esse monte de medalha que a gente sempre traz nas competições, né? E é um esporte que é preciso trabalhar corpo, mente, né? Principalmente mente, corpo, tudo aliado, né? Envolve muita concentração, é, dedicação, é, além, claro, da parte física, né? Mas toda essa parte espiritual é muito, muito forte no Karatê, né? Mas você foi se encantando com o Karatê ou foi uma coisa assim que precisou evoluir, se adaptar? Na verdade foi encantamento. Logo na primeira aula eu sabia que era aquilo que eu queria pra mim e até hoje não consigo viver sem. Que idade você começou? Comecei com 13 anos. Poxa, já revelamos a tua idade, porque você disse que já tá 12. Isso também não importa, né? Tudo bem. E como é que é essa convivência? Porque é um trabalho que é feito envolvendo, no teu caso, família, porque tem mais de uma pessoa envolvida, mas é um trabalho que vem lá da escola e agora de equipes, né? Exatamente. A gente treina seis dias por semana, de segunda a sábado, e muitas vezes até dois períodos, né, de treinamento. E em épocas de competição os treinos são intensificados e canalizados pro que vai acontecer. Por exemplo, pra esse campeonato em Las Vegas a gente teve um preparamento técnico muito bom e que resultou realmente, né, nas conquistas que a gente teve lá. Como é que é o Vanderlei como treinador? É Caxias? É durão? É um cara bacana? Não, ele é um cara muito tranquilo, muito legal. Acredito que é a opinião de todos que treinam lá com ele. Realmente, assim, ele exige muito da gente, mas é em busca dos resultados, né, em prol disso. E ele faz um trabalho em família também, né, a Mike, a esposa do Vanderlei. Esposa dele. E ela também esteve em Las Vegas e voltou com medalha de bronze. Exatamente. Ela conquistou o terceiro lugar na categoria dela e segundo lugar na categoria por equipes também. E o resultado dela também foi muito bom e expressivo. Ela está, nesse final de semana, numa competição no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. É o Arnold Schwarzenegger, né, com o campeonato lá. Vai acontecer agora, nos próximos três dias. A gente está na torcida por ela também. Ela foi só ou tem mais gente lá competindo? Sozinha, sozinha. No caso dessa competição em Las Vegas, você, a Mike, quem mais foi lá? Fomos eu, a Mike, o Jonathan, que é um rapaz da categoria adulto. Ele te acompanha, está aqui hoje. Ele está aqui hoje. O Vitor, que é da categoria júnior até 17 anos. E mais a minha irmã, Márcia, que é na mesma categoria que a minha. E como é que foi a disputa lá? Foi assim, o campeonato teve uma parte técnica muito boa, assim, atletas muito bons. Vários campeões mundiais estavam lá. É a primeira vez que a gente participou, então era tudo meio novo, assim, mas acredito que toda a concentração antes do campeonato surtiu efeito na hora da competição. Beatriz, como é que a gente define? Vocês participam por categoria, né? Certo. A tua categoria foi a? Menos de 50 quilos. Bom, você ganhou uma medalha de prata, que corresponde ao segundo. Vamos mostrar para quem está em casa essa medalha, porque é um material estrangeiro, né? É, com certeza. E mito uma carta de baralho, né? Por ser de Las Vegas, muito bonita. Tem a não dizer aqui o nome da competição, né? É, o Open dos Estados Unidos, né? Campeonato de Karate. E aqui no nosso porte é a mesma coisa, 2014 é data. É. Só coloca aqui, firma, uma posição aqui, para que o Adriano possa mostrar em casa essa medalha, que significa o segundo lugar da tua categoria, né? Com certeza. Isso você vai guardar como tantas outras, com muito carinho, né? Muito carinho. É assim, especial, né? Porque fui em Las Vegas. Pois é, foi além da conquista em si, aquela experiência que a gente não esquece. Com certeza. Karate, além de proporcionar muitas conquistas no esporte, para mim, a gente viaja muito, conhece países diferentes, culturas, é muito bacana essa parte de conhecer realmente lugares e pessoas novas. E o que você tem a contar para o telespectador? Porque eu acho que pouquíssimo, se é que alguém que nos assiste agora foi para Las Vegas, porque a gente tem uma ideia muito de filme dessa coisa, né? É, realmente é como nos filmes, assim. Eu esperava exatamente aquilo que eu vi, é tudo muito grande, tudo muito luzes, os cassinos, é tudo meio mágico, assim. Ficaram muito tempo lá, não? Seis dias. O tempo da competição. Mas foi possível sair um pouquinho para conhecer ou só ficaram concentrados para a disputa? Entre os nossos treinos que a gente faz antes da competição, entre o campeonato e até depois, a gente teve uns tempinhos para dar umas passeadas por lá. Fazer uns registros, né, para aguardar, né? Sim, com certeza. Agora, no dia a dia aqui, os treinos continuam, né? Vocês ainda estão naquela fase de lembrança da última conquista do JASC, né? O Karate foi vitorioso em Blumenau. Até os jogos abertos do Itajaí tem muita coisa no calendário ou não? A gente tem algumas etapas regionais ainda, aqui no Estado mesmo. E a gente tem a etapa classificatória para o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer no final do ano, que será agora em junho. Essa competição é realmente muito importante, porque vale a vaga para o brasileiro. E a partir do segundo semestre começam competições como o JASC e até mesmo o Campeonato Mundial na Alemanha, que tomara que eu consiga uma vaguinha para aí também. É um desejo, mas é claro, nós estamos daqui a pouco pensando também em Olimpíadas, né? Com certeza. Isso também é o foco de vocês, atletas, né? É, o Karate não é um esporte olímpico, mas busca muito esse espaço lá no comitê. Então, a gente torce para que realmente aconteça e que eu possa participar. Mas nem na apresentação não está? Nem na apresentação. Poxa, eu tenho falado aqui muitas vezes sobre o futsal, por exemplo, né? Tem cada modalidade lá que não dá para entender o porquê, né? A gente vê o Karate em tantas competições, né? Como o Mundial, por exemplo. E é um esporte que nasceu lá no... No Japão. E que lá também tem outros esportes denominados artes marciais, né? Claro. Agora, se formos falar por... É categoria que se diz? Faixa... Porque vocês vão galgando até chegar à faixa preta, né? Que é o máximo. São as faixas, né? Existem categorias divididas por faixas, sim. A maioria das categorias são realmente divididas por faixa, peso e idade. Então, ou seja, a minha categoria é do adulto, menos de 50 quilos, faixas pretas. Então, essas... Fora treinar e competir, o que tu faz da vida? Eu faço... Eu sou formada em publicidade e propaganda. Trabalho numa empresa de e-commerce, num site de moda. E a minha rotina é essa, basicamente. Trabalho durante o dia e treino à noite. É uma rotina puxada, né? É puxada. E, bom, tem pessoas que acabam participando da modalidade, treinando, competindo. E daqui a pouco, mesmo jovem, assim como você, abraçam a vocação, a causa. Que é preparar as criancinhas trabalhando na preparação. Você pensou nisso? É um projeto para o futuro ou não está na conta? Não, não está nos meus planos, né? Na verdade, eu até já tentei. Mas, realmente, assim, sabe quando você não nasce para a coisa? Não, para mim, não. Bom, e onde é que vocês treinam aqui em Plumano? A gente treina no Clube Ipiranga. Nossa, sede lá. A gente falou aqui de você e outras meninas, falou do Jonathan, né? Falei certo? Certo. É um naipe que conta com a presença masculina e feminina, né? É uma modalidade. Sim. E vocês acabam sempre viajando juntos. As competições são para os mesmos naipes ou como é que funciona? Sim, as competições são realizadas para os dois naipes, né? E divididas nessas categorias que eu mencionei antes. Peso, idade e faixa. Bom, além dessa medalha que você acaba de ganhar em Las Vegas, nos Estados Unidos, você somou já quantas conquistaste na vida? Nossa, não consigo lembrar, mas assim, muito importantes são as dos Jogos Abertos, que tem um gostinho diferente por representar a nossa cidade mesmo, né? E competições sobre campeã mundial também da minha categoria, competições como essa, jogos pan-americanos de Karatê e competições assim a nível internacional que são bem bacanas. Beatriz, muito obrigado, parabéns pela conquista, continua representando bem a nossa cidade, nosso estado e nessas competições, porque o esporte é uma forma de lazer, mas ao mesmo tempo de competição que dá satisfação ao atleta e para quem fica de fora torcendo, seja familiares ou as pessoas que vivem, gostam do esporte. Muito obrigada pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Beatriz Mafa, Karateka, que agora recentemente em Las Vegas conquistou a medalha de prata na sua categoria e está aí se preparando para outras competições que vão acontecer aqui no estado e no Brasil, daqui a pouco também fora dele. Bom, vamos ao futebol. Final de semana com bola rolando, campeonato brasileiro de futebol, série A, jogos importantes, Coritiba e Santos, já neste sábado às 18h30, Palmeiras e Fluminense, 21h, no domingo 4h da tarde, Corinthians e Flamengo, Vitória e Atlético do Paraná, Botafogo Internacional, Cruzeiro e São Paulo, Figueirense e Bahia jogam às 18h30 em nossa capital, o Cristiúma vai jogar em Goiânia diante do Goiás, o esporte recebe no Recife a Chapecoense e na Arena em Porto Alegre, Grêmio e Atlético Mineiro. O Atlético que perdeu, o técnico Paulo Autori, foi demitido e agiu rápido, contratou o Livir Cup e é a quarta vez que o Livir comanda o Galo. Bom, o campeonato brasileiro de futebol tem na liderança Fluminense, São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético do Paraná e Internacional. Foram os que venceram, quem empatou somou um ponto, quem perdeu não somou nada. O campeonato brasileiro de futebol Série B, rodada de número 2, que já começou agora no início da semana, na terça-feira com a vitória do Bragantino sobre a equipe do Havaí, o Havaí com duas derrotas seguidas em dois jogos. Segue nesta sexta-feira com o Icaz e Sampaio Correia, às 21h, Paraná e Joinville. No sábado, no jogo das 4h, Luverdense e Vasco, Oeste e América, Potiguar, Náutico e Vila Nova, Portuguesa e Santa Cruz. Ainda Atlético de Goiás e Ponte Preta, América, Mineiro e Ceará, ABC e Boa Esporte. A Série B do Campeonato Brasileiro tem na liderança a equipe do Bragantino. O Bragantino jogou uma partida e venceu. Jogou a outra e empatou. E por isso tem quatro pontos conquistados na competição. Só que essa pontuação aí, não sei de onde é que ela surgiu. De qualquer maneira, o Bragantino é o único que tem quatro pontos. Quem venceu e jogou uma partida só tem três. Eu só não entendi de fato, não sei de onde veio. Mas enfim, segunda parte, segundo tempo do Meia Hora Esportiva, tenho o prazer de receber o Gil Campos, que é colega de imprensa, trabalha pela Rádio Nereu Ramos, é repórter lá, acompanhou o Campeonato Catarinense e está esperando o Metropolitano entrar em campo no Campeonato Brasileiro. Gil, muito obrigado por estar aqui conosco no Meia Hora. Obrigado, Minosso. Um abraço a você, o amigo que acompanha a TVL, o Meia Hora Esportiva. É um prazer nosso estar aqui conosco para falar bastante coisa, principalmente no Metropolitano, né Minosso? Pois é, agora os seus colegas que vieram no programa, cada um teve lá a sua opinião em relação ao desempenho do Metropolitano nessa temporada. Gostaria de saber a tua também, você que conviveu lá nos bastidores, no teu trabalho, no dia a dia e principalmente nos jogos. O quarto lugar ficou dentro daquilo que o time apresentou ou podia ter ido mais longe? Olha, Minosso, eu divido essa resposta em duas partes. A primeira, que antes do Metropolitano colocar o time em campo, foi repassado, essa era a intenção da diretoria da Comissão Técnica, que o Metropolitano deveria chegar ao quadrangular. Chegou ao quadrangular com todos os méritos, foi um campeonato bem complicado, difícil, o Metropolitano se ajustou durante a primeira fase, mas com o mérito chegou ao quadrangular. Dentro do quadrangular, que aí vem a segunda parte da resposta. Acho que o Metropolitano poderia ter chegado um pouco mais. O Metropolitano foi um outro time dentro do quadrangular, não reeditou as boas atuações da primeira fase e, por consequência, foi eliminado, não conseguiu chegar de forma inédita à final do Campeonato Catarinense. E aí ficou com o gostinho de quero mais. Eu acho que o Metropolitano, pela primeira vez, poderia ter sido, sim, um finalista do Campeonato Catarinense. Algumas coisas extra-campo, como, por exemplo, a arbitragem, acabou afetando diretamente, não sei, mas o psicológico de alguns atletas, de alguns líderes, até mesmo da diretoria, do próprio presidente, que também a diretoria sentiu o baque na questão das interpretações da arbitragem no jogo contra o Figueiredo e, principalmente, claro, no jogo contra o Criciúma. E aí o Metropolitano bateu na trave. Mas, assim, a princípio foi bom, foi a contento do Campeonato Metropolitano, brigou com equipes financeiramente e também de estrutura muito superiores e chegou ao quadrangular. Quando chegou na quadrangular, na minha opinião, eu acho que o Metropolitano, ajustado de maneira melhor e, quem sabe, com pontuais contratações, teria sido, sim, um finalista do Campeonato. Gil, o Metropolitano, de acordo com a tabela, que deve ser divulgada em breve, oficializada, mas a gente sabe que a Série D vai ter 40 clubes, 8 grupos de 5, naquele formato das competições anteriores, salvo alguma coisa que aconteça lá nos tribunais, o Metropolitano vai disputar a Série D, junto com o Guarani da Palhoça, que representa o Estado nessa temporada. Precisa formar uma equipe muito mais encorpada para brigar buscando alguma coisa, né? Precisa. Embora eu faça um parênteses que a diretoria do Metropolitano briga, tem expectativa, o próprio doutor Domingo Mouro, o advogado do Metropolitano, ainda alimenta muito a esperança de até no dia 8 de maio, no grande julgamento, o Metropolitano ser um grupo, um time da Série C. E são dois planejamentos o Metropolitano fazendo, né? Um que já iniciou, já estartou para jogar o Campeonato Brasileiro da Série C, mesmo não tendo ganhado, conquistado a vaga de forma jurídica, e o outro para a Série D. Eu acho, viu, Minoso e amigos da TVL, que o Metropolitano precisa se preparar bem, indiferente à competição, porque tenho para mim que a Série D vai ser tão complicada ou mais do que a Série C, porque a Série C, por ser um campeonato mais longo, de um tiro mais longo, a equipe pode se preparar, pode começar inicialmente com uma equipe, terminar outra, trazer os jogadores pontualmente e reforçar. Na Série D, não. A Série D, praticamente, é um campeonato de 45 dias, se por acaso o Metropolitano não tiver competência para passar para a próxima fase, e aí tudo pode acabar, o campeonato pode, para o Metropolitano, acabar. Então, eu acho que o planejamento, em relação a técnico, ao time dentro de campo, seja para a Série C, seja para a Série D, tem que ser o mesmo. O Metropolitano precisa, realmente, botar um time muito bom na Série D, porque você vai comentar, a chave que, provavelmente, o Clube Belenense vai pegar é muito forte. Por mais que há desmanche na equipe do Ituano, desmanche no Londrina, desmanche na Penepolense, mas essas equipes vão, com certeza, chegar muito fortes para o Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. E tem equipes de tradição, como o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas, o próprio Pelotas. Então, bom, essa semana chegou um jogador, né? Lauro César. Bom, só me permita um pouquinho, porque nós temos rodada aqui do Campeonato Amador da Liga Belenense de Futebol, nesse final de semana, e os jogos deste domingo são Grêmio e Topal Vazinho, Horizonte, Tupi e Salto do Norte, Águias, Iafa, Atlético e Topal, Asa Branca, são os jogos programados para este final de semana. O Tupi e o Salto do Norte lideram o Grupo A, enquanto que o Iafa e o Água Branca estão com 4 pontos na chave B. Libertadores de América. Nós tivemos os brasileiros em campo. O primeiro foi o Cruzeiro, que só empatou em casa e conseguiu o seu gol nos 48, contra o Cerro Portenho. O Atlético foi a Medellín, perdeu por 1 a 0, caiu o Paulo Autuori e assumiu o Liverpool. O Grêmio perdeu na Argentina para o São Lourenço por 1 a 0. Então, na semana que vem, a próxima, nós vamos ter os jogos de volta. E aí, meus amigos, os brasileiros precisam da vitória. Todos eles, inclusive Atlético e Grêmio, com um placar de dois gols de diferença para seguirem adiante. O Atlético Mineiro joga na quarta, diante do Nacional, e o Grêmio também na quarta, diante do São Lourenço. Os dois jogos começam às 10 da noite. Enquanto que o Cruzeiro tem a partida contra o Cerro Portenho, também no mesmo horário, o jogo lá no Paraguai. Dá para postar nos brasileiros. Libertadores, que começou com números expressivos de clubes brasileiros, mas Atlético, Paranaense, Flamengo, Botafogo foram ficando para o caminho e ficou aí nessa fase de cruzamento. Por exemplo, o Grêmio, que fez a segunda melhor campanha no campeonato, levou o azar, entre aspas, de pegar o São Lourenço, por mais que o São Lourenço não venha bem no campeonato argentino, mas é uma equipe tradicional do futebol argentino. E o Grêmio vinha jogando bem. Eu acho que não se encontrou nessa partida e foi derrotado merecidamente para a equipe do São Lourenço. Eu acredito que o Grêmio possa reverter. O Atlético Mineiro já vejo diferente. O Atlético não estava jogando bem. Pegou uma chave menos qualificada, conseguiu finalizar em primeiro lugar, mas não estava, tecnicamente, jogando bem. Mas tem um detalhe, o Atlético é o atual campeão, e o Atlético está sob comando de um treinador já conhecido, o Levero Cupi, a partir de agora. Mas o que demonstra realmente que o Atlético não vinha numa boa trajetória, não fez, perdeu para o arco-rival o campeonato mineiro para o Cruzeiro, e oscilou bastante, por mais que ficou na primeira posição da chave, não fez uma boa Libertadores, não está fazendo até o problema. E aí a troca. Acho que o Levero é um bom nome, é um treinador pela quarta vez que passa pelo Atlético, tem identificação com o Atlético. A dúvida é se é o Atlético, ou melhor, se é o Levero do início dos anos 2000, ou é o Levero agora que estava no futebol japonês, já sem ambições profissionais de muita valia, e como vem o Atlético. Eu acho que o Atlético também, pontualmente para o Campeonato Brasileiro, tem a rever alguns jogadores individualmente. O próprio Ronaldo, que não é o Ronaldo de 2013. Só para lembrar, aqueles que talvez não conheçam a trajetória do Levero, ele passou por aqui, em Brumanal, treinou o Beck em 1987, na segunda divisão, aí fizeram uma panelinha, entre os jogadores, derrubaram o Levero, e aí chamaram o Dito Cola, que veio a ser campeão da segunda onda catarinense em 1987. Se eu não me engano, daqui dessa panelinha, ele foi para um time do Interredor de São Paulo, fez um bom campeonato, logo em seguida foi para um time mediano, e aí conseguiu acelerar a cartilha. O Atlético, o Mineiro, o São Paulo, enfim. Mas voltando a Libertadores, o Cruzeiro está num crescente na Libertadores, pelo menos foi assim nos últimos jogos. Empatou em casa, é verdade, mas depende dele. Se ganhar o jogo, se empatar de novo por um a um, ele já fez um feito que era classificar, praticamente davam como eliminado na primeira fase. Ele teve competência nas duas últimas rodadas, vencer fora e vencer no Meirão, classificar. Também acredito que o Cruzeiro tem boa chance de passar para a próxima fase. E aí o Atlético, o Niro, realmente que eu fico com um grande ponta. Vai muito, é, fico na dúvida, vai muito do que o Lever pode motivar, modificar internamente dentro do grupo, e principalmente dentro de campo, né, porque o Atlético não vem fazendo boas partidas. Oxe, Gil, temos tantas coisas aqui para abordar, mas você vê lá como o tempo urge. Passa rápido. É, eu devo, o Campeonato do Brasil está só começando, enfim, a gente vai conversar, quem sabe, em outra ocasião sobre isso. Copa do Mundo, que vai começar logo, logo, estamos a menos de 50 dias. O Brasil é o favorito por sediar a Copa ou porque tem, no teu entendimento, o melhor time? Eu acho que é mais por estar acertado, mais por o mérito do Filipão ter acertado a seleção, o grupo, nos últimos jogos, do que propriamente fazer os jogos na seleção no Brasil. Porque também tem um efeito contra, né, se o Brasil não for bem, vai receber uma pressão muito grande dos torcedores aqui no Brasil. Mas acredito que, com certeza, é um dos possíveis campeão, candidatos ao título. Mas a gente não pode esquecer da Espanha, da Alemanha, né, da própria Holanda e, óbvio, da Argentina. Eu colocaria esses cinco, essas cinco seleções como as candidatas ao título. Mas o Filipão... Tem seleção sempre de tradição, a Itália, por exemplo. A Itália também pode... Eu tenho dito, a Holanda chega sempre para ser vice, mas é um também... Mas vai chegar, como a Espanha também não chegava, começou a chegar na Eurocopa e conquistou o primeiro título agora no último Mundial, pode também a Holanda, no momento, ressurgir, quem sabe aquela laranja mecânica de outrora. Você está confiante, então, de uma boa Copa? Estou boa. Dentro de campo, né? Fora de campo, a gente sabe o que está acontecendo aí. Mas dentro de campo, eu acredito que o Brasil vai fazer um bom desempenho. Eu acho que o Filipão é o treinador tarimbado para comandar a seleção brasileira. Não vejo um outro profissional, nem mesmo o Muricy, com tanto, vamos dizer assim, com tanta bangagem, com as costas tão próximas. Mas não quis treinar a seleção quando foi convidado. Também, mas eu fico com a dúvida se é o perfil, né? Porque tem profissional com o perfil de time, de time maior, menor, de time até, quem sabe, estrangeiro. Por exemplo, eu vejo um Tite hoje, quem sabe, já comandando um time fora do Brasil. Eu vejo o Tite muito bem preparado e tanto que eu acredito que seja o sucessor do Filipão após o Mundial. É, pelo menos é o que comento. Agora, o Filipão tem o crédito de ter sido campeão mundial pela seleção, né? Recuperou a seleção que ganhou agora a Copa das Confederações, porque ela estava num processo de desconfiança sobre o comando do Mano Menezes. Então, por isso, só acho que ele ganha o crédito da torcida, é por isso que você faz essa ressalva. Agora, em relação ao grupo de jogadores, o Neymar é o craque ou tem mais gente aí que vai se destacar, no teu entendimento? Eu acho que o Neymar continua sendo o craque, o jogador diferenciado, né? Não vive uma boa fase, como não vive o Barcelona, né? Acredito que também a sua identificação com o Barcelona depende muito do grupo. O grupo do Barcelona sentiu os últimos jogos. Mas eu acho que ele é um grande nome da seleção brasileira. Mas vejo individualmente alguns jogadores que podem atuar muito bem no Mundial. O Paulinho, como por exemplo, um bom jogador. O Oscar, um outro bom jogador. O Ramírez, jogadores muito identificados. E o próprio Marcelo, lateral esquerdo, sem falar na zaga, né? Que eu acho que o grande triunfo da seleção brasileira hoje é o sistema defensivo. Aqui tem o Thiago Silva e o Davi Luiz. Que pode ser o homem que vai erguer a taça. Pode ser o Thiago Silva. E tem o Fred lá na frente, que eu acho que é o homem com a característica do estilo do Felipão como atacante. E que voltou agora, né? Também estava passando em uma fase não tão boa, mas voltou em grande estilo. Gil, sobre o teu trabalho. Está esperando o Metropolitano entrar em campo. Vem o Blumenau aí também para a disputa aqui do campeonato em Santa Catarina em breve. Bom, tem que esperar para o Copa passar, né? Tem que esperar. Agora, exatamente. Fica essa esperança ainda. Quem sabe dia 8 de maio nós tenhamos novidades. Eu particularmente acho muito difícil o Metropolitano reverter. Acho que é muito mais fora de campo do que dentro de campo. É muito mais político do que jurídico. O que não pode acontecer, eu quero aproveitar aqui, é o Metropolitano se focar nessas questões extra-campo. Concordo que estão de uma forma complicada, porque já se deu o encaminhamento que tinha que ser dado. Eu acho difícil reverter essa situação. E daqui a pouco perder o foco da competição. Exato. E de uma Série D que eu volto a citar. Muito difícil, muito complicada. Eu acho que vai ser a Série D, a quarta divisão, mais complicada que um clube da nossa região poderia atuar. E aí tem que estar preparado. Se perde o foco, se perde essa questão de campeonato, onde vamos jogar, eu acho que fica muito mais difícil. E é dois meses que está aí, né? Bate na porta, por mais que passe como hoje. Daqui a pouco acabou a Copa, o Metropolitano estreia na Série D. Hoje qualificou a nossa audiência porque o Valdir Campos, não precisa dizer o porquê, nos deu a honra da audiência. Com certeza. Mandar um abraço para ele lá na Ponta de Salta. Gil Campos foi o nosso convidado hoje aqui. Ele é repórter esportivo da Rádio Nereu, participando então do Meia Hora. Muito obrigado, hein? Obrigado. Obrigado pelo convite. A disposição. Um abraço a todos. Gil Campos, então, repórter esportivo da Rádio Nereu Ramos, foi o nosso convidado, participou conosco aqui no programa Meia Hora Esportiva, que está chegando ao seu final. Vem aí o Rodrigo Vieira, ele vai apresentar o TVL Notícias. Reprise hoje, sexta-feira do programa, meia hora, às onze e meia da noite. E nesse domingo, às onze da manhã. Um grande abraço a todos. Bom final de semana. Música 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 Música